Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre um homem que morreu ontem à noite após entrar em um confronto armado com equipes da RONE, lá em Pontal do Paraná. O repórter Augusto César acompanhou essa situação pra gente. Foi aqui no cruzamento das ruas Amaralina com a rua Siri, no balneário de Shangri-La, em Pontal do Paraná, que o confronto armado aconteceu. Segundo informações das equipes policiais, a residência já era alvo das equipes de inteligência da polícia militar, que ao chegarem aqui no local para averiguarem as denúncias, foram recebidos a tiros. No momento da tentativa, haviam dois indivíduos na casa. Um deles evadiu pelos fundos, os policiais realizaram o cerco, tentaram localizar esse suspeito, porém ele fugiu. E o segundo indivíduo acabou confrontando com as equipes RONE. Então foi dada a voz de abordagem, o indivíduo que portava uma pistola tentou ferir a vida dos policiais, realizou disparos de arma de fogo contra eles, os quais reagiram à injusta agressão. O indivíduo foi baleado, os policiais realizaram os procedimentos de prestar o primeiro socorro, foi acionado o SEAT, porém com a chegada do médico foi constatado o óbito no local. Por estar sem documentos, não foi possível realizar a identificação oficial do indivíduo morto. Mas segundo o que foi apurado no local, ele faria parte de uma organização criminosa e seria do estado de Santa Catarina. O local passou por perícia por parte da polícia científica e liberado em seguida, com o encaminhamento do corpo do homem para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares. Ainda no interior da residência, as equipes da RONE, as rondas ostensivas de natureza especial, conseguiram localizar duas armas e também várias munições. O segundo indivíduo que fugiu das equipes policiais até o fechamento desta reportagem não foi localizado. As equipes realizaram buscas na residência e foi localizado mais uma arma de fogo, uma pistola com um seletor de rajadas, inclusive, grande quantidade de munição e substância entorpecente. Informações que possam levar até o paradeiro do fugitivo podem ser repassadas para as equipes policiais pelo telefone 181, o Disque Denúncias, de forma anônima, ou até mesmo pelo telefone 190. A gente ouve sempre falar que existe atuação, sim, de organizações criminosas de Santa Catarina aqui no litoral do Paraná, por conta, inclusive, do nosso porto, para fazer o tráfico internacional de drogas, promover essa ação criminosa. E aí, por vezes, a gente acaba se deparando com situações como essa, uma operação policial, então, contra, supostamente, esse integrante de uma facção criminosa do Estado vizinho aqui, então, na nossa região. A gente segue acompanhando esse caso aí, como a gente faz sempre aqui no setor policial, né?